Reforçar para melhorar o desempenho da equipe tem sido uma das opções mais rápidas do ABC, que segue na lanterna e agora tem apenas o retorno para tentar se manter aí na terceira divisão em 2020. O técnico Roberto Fernandes já ganhou cinco caras novas no elenco desde a sua chegada, mas ainda não conseguiu bater a principal meta, avançar na tabela, sair da última posição do Grupo A. Ele aceitou o desafio. Acredito que o ABC pode sair dessa situação, então eu aceitei o desafio, acredito muito na força do nosso elenco para poder sair dessa situação e o jogador acho que ele é movido de desafio, falei aqui, para a gente sair dessa situação é bastante treino, bastante intensidade nos jogos para poder tirar o ABC dessa situação. Mesmo ciente da situação do Alvinegro, o atacante Lohan, de 23 anos, chegou na última sexta para reforçar a equipe. Ele está entre as cinco contratações anunciadas pelo ABC desde a chegada do novo técnico Roberto Fernandes. Os últimos reforços, o zagueiro Richardson e o volante Caio César, participaram do trabalho desta quarta, que foi fechado para a imprensa. Mesmo com a vitória na conta em cima do Náutico, encará-lo fora de casa não será um desafio fácil, principalmente pelo momento do ABC. Mas quem chega motivado não quer deixar nenhum pontinho escapar. Olhando pelo lado bom, a gente tem condição de ganhar o time deles, perdemos alguns pontos dentro de casa e temos que buscar esses pontos fora de casa também. Então, porém, no retorno é somar os pontos em casa e buscar pontos fora de casa também. Mas antes, o atacante vai melhorar a parte física, mostrar todas as suas habilidades em campo e brigar muito por uma vaga entre os titulares. Eu sou um jogador bem dedicado, procuro fazer sempre aquilo que vai ajudar o grupo. Então, acho que de acordo com as minhas qualidades, cada um tem as suas, mas eu procuro trabalhar forte durante a semana, com bastante confiança, para poder desempenhar um bom futebol e tirar o ABC dessa situação que é de incômodo.